Vem, vem, vambora, ia, ia, ia Amarelo, ele laje Calde o povo a brincar Esse dia de paz Se você ajudar Quero acupar nesse corpo Hoje posso ser seu filho Olha o som O som dos galões é tão bom recordar Carvalho nos morrer Tá lá pra soltar A vinha de morrer Bandeira, todo esse refúgio Tá na redeira Olha quem vem lá de madeira O sul do lugar realiza O fio rachado no cordão Sem perder a bossa A zona sul vem festejar Quando o céu encontra o ar O sol convida a lua pra santa É real Lá, 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 lá Lá, 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 lá O céu encontra o ar O sol convida a lua pra santa O ar vem de lá Vem de alemã O som rio Que beleza, bateria Que show, que show Fala mais que venha Fala perto A nossa cidade de Deus E no centenário E no centenário E no centenário A nossa canção De droga pra cá Poetas Pampas E no centenário A nossa canção De droga pra cá Poetas Pampas E no centenário Menino Pampas Pampas E no centenário E no centenário E no centenário Precisa E no centenário Obrigado.